Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui lendo a palavra, refletindo e orando, pedindo a Deus um dia abençoado, um dia de vitória. Eu gostaria tanto que você estivesse comigo todos os dias. Como? Se inscreva aqui no meu canal e toque aqui no sininho, porque tocando no sininho você vai ser notificado de que mais um vídeo foi postado, tá certo? No final do vídeo eu creio que Deus vai te abençoar e aí você me dá um like. Se você não gostar, me dá um deslike, mas não deixe de participar. Escreva também aqui os seus pedidos de oração, porque nós queremos orar pela sua vida. Bem, hoje quero refletir com você no Salmo 16, o versículo 5, que diz assim, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Olha o que o salmista no Salmo 16 está dizendo. O rei Davi está declarando que Deus é quem garante o seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem garante o seu futuro? Será que é Deus mesmo? Você acredita nisso mesmo? Você realmente está colocando suas fichas em Deus para garantir o seu futuro? Eu fico vendo pessoas que elas têm um projeto, um projeto de ter tantos milhões de reais até aposentar, pessoas que têm um projeto de construir uma casa até aposentar, de construir uma casa de praia ou uma casa de campo, pessoas que sonham de ter ações para que possam ser remunerados, pessoas que fazem aposentadoria, plano de previdência privada, né? Não só aposentadoria dada pelo governo. E essas pessoas, então, fazem projetos para terem um futuro tranquilo. Eu conheço pessoas que vivem em função de construir. Constrói, às vezes constrói kitnet, aluga para um monte de gente e dessa maneira eles pensam, ora, eu terei como tirar o meu sustento no meu futuro e ter tranquilidade de vida, porque eu construí coisas que me geram renda. Mas sabe de uma coisa? Um terremoto derruba uma construção feita ao longo de 5, 10 anos e ela derruba num dia. Uma depressão pode fazer uma pessoa entrar num negócio, entrou na pilha dos outros, faz um negócio que ele perde o patrimônio dele num dia. Eu conheci um homem que ele perdeu quase tudo, quase tudo. Ele casou com uma mulher e ele entrou numa depressão e ele foi assinando umas coisas lá e quando ele se deu por si, ele não era mais dono da casa, não era mais dono do apartamento, não era mais dono da empresa, não era mais dono de nada. E ele foi roubado. E ele perdeu quase tudo. Eu soube de uma outra pessoa, eu conheci essa família, em que ele teve uma grande perda financeira, ele pegou um dinheiro de um negócio próximo que ele tinha, mas ele achou que ele poderia dar um salto maior e ele pegou o dinheiro todo ali e investiu numa coisa maior e deu errado. E ele começou a perder muito dinheiro e para piorar, ele tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Por quê? Porque aquele salto na vida dele, empresarial, para ele seria a garantia de um futuro, de uma tranquilidade, seria a garantia de ter mais dinheiro, mais bens. Só que uma dificuldade roubou dele a coisa mais importante, a esperança. Ele perdeu a esperança, tirou a própria vida e a família ficou numa situação terrível. Uma outra família vivia numa vida maravilhosa, tinha um casa de praia, cada membro da família tinha um carro, os rapazes da família andavam com relógio, com roupas caras, as mulheres da família também com roupas caras, roupas de marca. Aí o líder da família ficou doente e ele que era o gestor da empresa, ele que era a criatividade da empresa. E aí ele ficou doente, ficou doente e a empresa em menos de um ano quebrou. Quando ele saiu da liderança e os filhos não tinham essa habilidade. Resultado, ele doente, não ganha mais que a empresa quebrou e gastando dinheiro com a doença. Foi para o exterior e tentou salvar a própria pele e no final morreu. Morreu quando o dinheiro já tinha ido embora e todo mundo ficou numa situação muito crítica. Gente, vamos investir? Vamos! Vamos guardar um dinheirinho? Vamos! Vamos construir a nossa casinha? Beleza! Ah, vai comprar umas ações? Vai fazer uma previdência privada? Zero problema! O único problema é você achar que o seu futuro está no que você guarda, que o seu futuro está no que você constrói, que o seu futuro está no que você adquiriu. Olha o que o salmista vai dizer. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. O que ele está dizendo, Senhor? Senhor, é o Senhor. A minha porção é o Senhor. A minha garantia é o Senhor. O meu seguro é o Senhor. A minha fonte é o Senhor. O meu milagre é o Senhor. A minha bênção é o Senhor. Vou fazer a minha parte. Mas eu sei que quem multiplica a minha parte, quem garante a minha parte é o Senhor. Que hoje você não deixe de acreditar que você tem sua participação no seu futuro, mas que você pegue o seu futuro e coloque nas mãos de Deus. Que você baixe a sua guarda e seja mais humilde. E reconheça que sem Deus, por melhor que você seja, você não vai chegar lá. Eu conheci um homem, um homem maravilhoso, um homem bom, quis dar fim à vida. O casamento dele acabou, ele amava a mulher, a mulher não quis mais saber dele. Ele quis dar fim à vida. O cara virou um bagaço. Quem está livre de uma situação terrível no futuro? Quem garante o teu futuro é Deus. Só Ele garante o teu futuro. Quando você olha para a montanha, você vê até a montanha. Só Deus sabe o que está atrás da montanha. Só Ele garante o que está naquilo que você não vê. Vamos orar? Senhor, que cada um de nós coloque no Senhor a nossa fé. O Senhor é a nossa garantia. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso milagre. O Senhor é a nossa bênção. Vem conosco, ó Deus. Vem com o teu poder, Senhor. Vem com o teu milagre, Senhor. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Querido, que Deus te abençoe. E muito obrigado por mais um bom dia com oração. Que o Senhor faça um milagre na sua história. Que você seja muito, mas muito feliz. E que você coloque o seu futuro nas mãos do Senhor. Por favor, me faz um favor. Copia o link aqui. E manda para todos os seus grupos de WhatsApp, de Instagram. Para todo mundo. Manda para todo mundo. Me ajuda a chegar mais longe com a palavra de Deus. Tá certo? Me segue no canal. Se você ainda não está inscrito no canal. E clica no sininho para ter as notificações. Estamos juntos. Deixe o seu like aí. Um abraço. Se as tempestades da vida mandassem pelo menos um e-mail, né? A gente preparava um pouco o coração. Se mandasse um WhatsApp seria tão bom. Mas não manda. Agora, eu tenho uma boa notícia para você que se sente injustiçado. Porque é pobre. Porque está passando uma dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade vem para rico também, tá? Eu tenho uma boa notícia para você. Que acha que só porque você é meio desorganizado a crise vem. Gente organizada também passa por crise, tá? Eu tenho uma boa notícia para você que acha que está em crise só porque é analfabeto. Deixa eu te falar. Gente culta também passa por crise, tá? A crise chega para todas as pessoas. Jesus olha para ele e fala. Pô, brincadeira, né? Pô, ainda não tem fé. Ressuscitei morto. Vocês viram? Levantei paralítico. De nascença. Vocês viram? Curei cego. Vocês viram? Fim surdo ouvir. Vocês viram? Mas, pô, continua sem fé. Caramba, hein? Que escolha é essa que eu fiz, hein? Vocês ainda não têm fé? Eles tinham que ter fé. Pastor, por que eles tinham que ter fé? Estavam desesperados. A tempestade era muito grande. Que nem a tempestade que eu vivo na minha vida hoje, pastor. Eu tenho uma tempestade no meu casamento. Eu tenho tempestade nas minhas finanças. Eu tenho tempestade com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho tempestade no meu coração, nos meus sentimentos. Eu tenho um sentimento ruim, pastor. Eu tenho uma depressão, pastor. Por que que eu deveria crer, pastor? Por causa da visão dada pelo Senhor Jesus. Ele falou, vamos para o outro lado. Se ele falou, vamos para o outro lado, vai chegar do outro lado. Se Jesus fala uma coisa, vai se cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus. Se Deus mandou um profeta e falou contigo. Se você, lendo a Bíblia, você entendeu alguma coisa. Se Deus te deu uma palavra. Ei! Você precisa entender que o destino final disso já está definido. Jesus não tem duas palavras. Olha, era para ir para o outro lado, mas teve tempestade e a gente afundou, tá? Paciência acontece. Se Jesus não há palavra, ela é definitiva. Ele disse, passemos para outra margem. A visão foi definida. O destino foi definido. Oi pessoal, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do pastor Josué Valandro está maravilhoso, com temas incríveis, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante, nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar a pessoa hoje. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do pastor Josué Valandro. E tem a nossa dica, pessoal. Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. Um beijo, Deus abençoe você.